Olá pessoal, vamos hoje falar sobre alguns tipos de heads que as vezes a pessoa está meio por fora porque também quando você está levando calor é difícil de parar para pensar em um head então aqui vamos dar uma sugestão de head, principalmente você tem o que? você está posicionado por exemplo em uma call e você está vendido em uma call claro que você nunca deve vender uma opção a seco, falamos isso sempre, mais do que sempre mas enfim, tem gente que acaba fazendo isso daí, então como se for que você está com a posição que você está vendido e aí você vê uma brilhante ideia, cara vou vender put geralmente se o cara chegar e falar assim, olha você está vendido em call você está vendido por exemplo em 10 quilos da A25 por exemplo, o papel já está 28 lá, você está se lascando lá e aí alguém vem com aquela brilhante ideiazinha, aquela ideia bem fraca, olha vende put para zerar isso daí cara aí você vai lá querer vender 30, 40 quilos de put e o que acontece, o mercado começa a cair e pronto, você te gira um problema muito maior então qualquer operação que você vá fazer para tentar solucionar o seu problema uma dica é que ele não pode aumentar né, se ele aumentar o seu problema não faz sentido cara, entendeu? não faz sentido nenhum, então eu vou vender aqui 30 quilos de put do 28 para zerar isso aí o mercado cai e você fica com 30 quilos na mão a 28, isso não vai resolver então uma das soluções que você pode tomar é montar o que? montar um head chamado dual em que você vende um pouco de put para tentar aliviar isso daqui tá certo? você pode vender put, então por exemplo aqui está no 28 por exemplo cara, se continuar subindo você vai se arrebentar, você vai se arrebentar então você pode por exemplo, por exemplo, seria uma ideia, você pode por exemplo fazer o seguinte vender, por exemplo vai, vou pegar aqui, está no 28 né, eu vou ter que ir lá para o nosso 28 então eu vou ter que ir lá para o 32, então eu vou ter que ir lá para o 32, então eu vou ter que ir lá para o 32 então vamos lá, vai dar o 32, então eu vou lá no 31, na opção do 31, na put do 31 né, aqui eu estou na A25 vou na M31, que deve estar custando mais ou menos, isso deve estar custando aqui uns 13, 20 está custando por exemplo uns 13, 10, tá certo? eu faço o seguinte, eu vendo aqui 5 kg, eu vendo 5 kg, tá? e compro 5 kg disso daqui, e compro 5 kg aqui então eu fico vendido em 5 kg A25 e vendido em 5 kg M31, tá? aí a questão aí é o seguinte, tá? nós vamos ter um problema aqui, você está num ponto intermediário e o papel está 28 então podem acontecer várias coisas, tá? só que tem o seguinte, você fala assim, vou subir, eu quero continuar subindo bom, você estava vendido em 10 kg, você estava vendido em 5 kg, você já reduziu para metade do seu problema tá certo? então isso aqui é uma das soluções que você pode adotar só que aí você vai ter um problema aqui entre 25 e 31 kg, se não tem rolagem boa, você não consegue reduzir, tá? e se o mercado, por exemplo, ficar lá, sei lá, no 28, você pega e faz uma rolagem, vai? na próxima você fica vendido em menos 4,8 da B25, né? você faz a rolagem da posição reduzindo um pouquinho menos 4,8 da M31, tá? não é P1 não, agora é M, agora é M, agora é M então você vai fazendo as rolagens e você vai reduzindo se der uma rolagem boa, por exemplo, se ele vier perto, por exemplo, do 25, vamos supor que vier perto do 25 e der uma rolagem muito boa aqui na faixa de R$1,00, aí esse dá para você reduzir bastante você pode reduzir bastante, então, infelizmente, quando você está numa situação dessa, uma das coisas você pode fazer isso daí e se continuar subindo, e se ele vier, por exemplo, a 32, né? pô, aí é um problema, tá certo? mas olha só, hein? você estava numa situação que se você tivesse vendido em 10 kg, aqui no 32 você estaria devendo quanto? do 25 até o que eu entender, são 70 mil, e aqui você não está devendo de 70 você está devendo aqui do 25 até o que você está devendo de 35, você está devendo a metade você está devendo a metade do valor do que você teria, né? agora, uma das coisas que você poderia pensar é será que não seria o caso de zerar? pode ser o caso de zerar isso daí então, se fosse o caso de zerar isso daqui, você parar de sofrer isso seria uma das soluções também, né? porque se você está vendido numa opção, você pega quando o cara vendeu a CSM e continuou subindo o cara não teve saída, foi estopando, foi estopando então nunca venda, tá? se você for fazer isso daí, continuar operando isso daí durante um tempo talvez você fique aí, uma posição dessa, você ir reduzindo tão pouquinho assim talvez você demore quase que um ano, um ano, às vezes um ano e meio para zerar essa posição a pergunta é se não vale a pena já zerar ela zerar, paga, zera lá, né? ou você pode fazer isso daí se você der sorte, por exemplo, vamos supor que em algum momento o mercado caia e venha, por exemplo, para 26 para 26 então, isso daqui vai dar uma boa rolagem isso daqui deve dar uma rolagem pelos uns 80 centavos uns 80 centavos e aí você pega e reduz isso daqui reduz aqui para menos 4 e... deixa eu ver deixa eu ver 80 centavos aqui tem duas rolagens 80 centavos vão dar porque quase 10% vai 4 e 400 da C25 menos 4 e 400 da O31 e aí você vai reduzindo vai reduzindo e é melhor do que você pegar e perder tudo tá? perder uma boa grana aí e ficar numa expulsão muito grande ao risco mas o ideal é que quando você vendeu um negócio e ele deu calor olha, opção é o seguinte se você está vendido perdeu lá 20% você já tem que estopar ou tem que fazer hedge não adianta esperar chegar até um ponto ah, pô, vendi a 1 real agora está 3 e 20 não adianta deixar chegar até lá então a orientação é que nunca fique vendido em opção em opção de call descoberta, tá? agora, quando você já aconteceu bom, isso daqui é um paliativo, né? que vai pelo menos dar uma aliviada aí pelo menos você consegue pensar e muitas vezes quando você pelo menos estancou, né? a grande pressão você consegue raciocinar melhor montar uma outra estrutura para tentar ganhar aqui, por exemplo já que você está vendendo isso daqui, por exemplo se o mercado chega, por exemplo, no 30, por exemplo cara, já dá para você montar um hedge assimétrico vender uma da B31 e comprar duas da C33, por exemplo você já monta um hedge assimétrico aqui com uns 10 kg no zero cost fall se o mercado continuar subindo você já travou pelo menos a perda e se o mercado desabar, desabar, por exemplo isso daqui vira pó e você fica com essa grana aqui é fundamental, é fundamental quando alguém fala que vai te ensinar uma estratégia e aquilo vai funcionar e você vai viver daquilo cara, o cara tem que ser um gênio tem que ser um gênio, porque uma estratégia não funciona para sempre não funciona aqui, para você poder ficar operando eu, na minha opinião na minha opinião trabalhei 30 e poucos anos só com derivativos a minha opinião é o seguinte se você não tiver pelo menos 20 estratégias tipo um hedge assimétrico ou tipo um conceito de hedge dual se você não tiver pelo menos uns 20, 30 nesse portfólio cara, cai fora do mercado de opções cai fora, sabe por quê? em algum momento você vai ser amassado você vai levar uma raça e vai perder tudo e vai sair devendo porque tem tanta coisa no mercado financeiro ah, mas eu não alavanco tudo bem, mas também não vai sair do lugar você vai ter que estudar e vai ter que estudar pesado tá bom? se você não está disposto a estudar pesado tem outras estruturas melhores fundo imobiliário é... buy gold com venda coberta de vinhos sintéticos agora porque eu operar derivativos como o mercado ele é muito justinho muita concorrência é melhor você se preparar, tá bom? e tanto nesse canal você está se preparando bem valeu gente!